O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, continua sob observação médica após sofrer um acidente de carro na altura de I-100, em São Paulo, na noite da última terça-feira. De acordo com o boletim médico, o cantor teve três costelas fraturadas e também sofreu uma lesão pulmonar. Ele ainda foi submetido a um procedimento cirúrgico para a sutura de um corte no braço esquerdo. Zé Neto continua internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo. O quadro clínico do cantor está estável. Ele passou por uma reavaliação médica hoje, deixou a UTI, mas segue internado. Sobre o acidente, de acordo com o relato do próprio cantor, ele precisou desviar de um animal na pista e para não colidir com o ciclista que estava na via, jogou o carro para o lado, colidindo então com uma carreta e um outro veículo que também se envolveu no acidente. Além do sertanejo, outras duas pessoas ficaram feridas. Todos estão bem.